E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, fazendo esse vídeo quase duas horas da manhã Porque é o seguinte, no site do Modern Combat Versus foi lançado um novo Intel, mano, ou seja, tio Mais uma informação preciosa aí, que saiu, né, que é esse iconezinho aqui Agora só falta o último, e aqui a gente pode ver as quatro classes ou os quatro soldados que haverão no jogo Como você pode ver, todos são robôs, então realmente o jogo vai ser um jogo futurista, galera Bom, isso daí todo mundo já sabia, mas caso, se você tinha alguma esperança que o jogo não fosse futurista Caiu por terra aí, entendeu? E aqui tá em inglês escrito, ninguém é bom, não há bom, não há ruim E é coisa meio que, né, mano, pra ficar, dar aquele tom febril pra oriçar vocês e tal Mas então, aqui temos as quatro classes, essa daqui do meio é aquela menininha lá, né Eu acho que é a única classe feminina que vai ter no jogo E os demais aqui ainda permanecem em segredo Na verdade, segredo não, porque tem outros vazados, mas agora eu não me recordo aqui no momento E eu tinha feito um vídeo falando que possivelmente a cada três meses sairia uma informação Mas essa minha tese, né, acabou de cair por terra Porque essa daqui e essa daqui basicamente saíram esse mês Então, acredito que no máximo mês que vem, né Assim, no mês que vem com certeza Porque o mês já tá acabando, né Hoje é dia 29 já A não ser que eles realmente soltem no último dia de março Mas acredito que essa daqui ficará para abril E aqui eu acho que vai ser a mais bombástica de todos, entendeu? Por enquanto, né, aqui ele colocou aí meio que um mapa, né Que é esse corp aqui Porque aqui dentro mostrou aqui, ó Que é o mesmo símbolo que tem aqui Ou seja, então esse prédio refere-se a um mapa E aqui são algumas partes dos mapas, né Quatro mapas e tal E agora temos as partes das classes aqui Quatro classes Então vamos aguardar o que se passará nessa última aqui Mas é um indício de que o Modern Combat Versus Esteja cada vez mais próximos, galera Então se você curtiu, mano Lasca o dedo nesse like aí Já fortalece aí Compartilhando com os amigos Todos os grupos do WhatsApp, tá ligado? Se você não é inscrito Se inscreve no canal e ativa o sininho Que é nóis, molecote Mas é isso, tamo junto Eu fui!